Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo, finalmente, tô aqui novamente e não esqueça de deixar o like aqui embaixo, vamos tentar bater uma meta aí de 20 mil likes, beleza? Porque esse vídeo tá muito, mas muito foda. E também pra quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber notificação aí toda semana. E eu separei aqui os desafios no cinema que muita gente me pede pra fazer, então esse vídeo só vai ser os desafios no cinema. Teve os desafios que estavam muito escuros, óbvio, cinema, mas por conta da câmera, pra ninguém ver, então alguns ficaram escuros, mas conforme eu for passando o vídeo eu vou explicando aí pra vocês. Mas antes, eu vou responder algumas perguntas aqui que me mandaram, da Juliana Mel Juju, que me perguntou, Gerson, por que você não faz encontro com inscritos? Mano, muita gente me pede isso pra fazer encontros de inscritos aqui em Recife. Eu tenho em mente fazer, só que esse mês ou outro, disso não passa, porque eu tô resolvendo algumas coisas, vou decidir local e tudo mais, e quando tiver tudo combinado, tudo certinho, eu divulgo aí nas minhas redes sociais. Então aguardem aí, nesse mês ou no outro, no máximo, eu vou fazer esse encontro de inscritos, beleza? O Otar e YoutubersTV me perguntou aqui, por que todo começo de vídeo você está suado? O GB Souza JC me mandou aqui, vai em um cinema e manda todos calarem a boca porque você quer gravar um DVD pirata. Mano, esse desafio aí foi muito vergonhoso, porque quando todo mundo entrou na sala e estava no trailer, as luzes ainda estavam um pouco acesas, eu fui lá na frente e pedi pra todo mundo fazer silêncio. Então, fiquem aí com o vídeo, que esse aí ficou muito engraçado. Pessoal, um minuto aí da atenção, rapidinho. É que durante o filme, peça a ninguém pra fazer zoada, porque eu vou gravar um DVD pirata. Aí não pode sair nem a voz de fundo. Então, como vocês viram aí, todo mundo ficou horrível da minha cara. Teve até um cara aí que não gostou e falou besteira. Mas enfim, vamos pro próximo aí. O Hacker Simples me mandou aqui, Te desafio ir no cinema e levar um laser. Quando estiver assistindo o filme, você usa ele. Então, esse foi mais um desafio pra mim, porque quando eu fiz esse do DVD pirata pedindo pra todo mundo fazer silêncio, quando eu fui fazer esse do laser, quando eu apontei pra tela, a galera já sabia que era eu. Então, quando eu apontei o laser, já falaram lá na frente, é o cara do DVD pirata. No caso, eu que fiz essa pegadinha aí passada. E eu tava aí com um pouco de receio, pela galera saber que era eu, e fazer alguma coisa. Mas enfim, eu vou botar aí alguns trechos que eu consegui. Não foi muito tempo, mas foi o que eu pude. Não, não vamos trazer nossos piores lados à porta. A menina não vale tudo isso, vai por mim. Ela não é uma be... Meu nome é Gabriela Lopes. Eu sou enfermeira. Por 10 anos... Teve até um cara que quando eu liguei o laser, lá na frente eu liguei o babaca. Algumas pessoas me xingando. Então, esse aí foi um pouco tenso. Mas vamos pro próximo aqui. Quem mandou esse foi Rick Rick. Mandou aqui. Vai no cinema e quando começar o filme, fica gritando. Eu preferi assistir o filme do Pelé. Então, esse desafio aqui, eu fiz junto com outro. Que uma amiga minha tinha me mandado fazer um desafio. Pra fazer o spoiler do filme, de quem tava assistindo. Então, antes do filme acabar, eu sentei lá no meu cantinho. Como se eu tivesse arretado. Falei que era melhor assistir o filme do Pelé. E ainda contei o final do filme. Então, as pessoas aí ficaram putas, me xingando. E eu tive que sair. Então, fica aí com o vídeo. A gente vai ficar em silêncio pra gente fazer? Porra, tá bom. Era melhor ter assistido o filme do Pelé. Charly morre. Não é? Essa porra. Tem graça não, pô. Charly vai morrer. Logan também. Então, vamos pro próximo aqui. Eu achei muito interessante esse desafio. E também achei que iria ficar muito engraçado. Quem mandou isso aqui foi o Denis Silva. Desafio você a saltar uma galinha no cinema. Mano, aonde chega a astúcia do ser humano? Enquanto todos estavam lá assistindo o filme, eu peguei a galinha e soltei. E depois eu fiquei lá no meu cantinho e só deu pra ouvir as reações lá da galera. Ah, uma galinha! Não dava pra filmar. Porque além de ser tudo escuro, eu não tinha como ir acompanhando a galinha. Então, eu soltei. Ela foi por baixo das cadeiras. Fazia um susto aí na galera. Então, eu só pude aí ouvir as vozes do povo. Mas esse aí ficou muito engraçado. Foi uma das coisas mais insanas que eu fiz. Aí eu soltei a galinha, deixei uns 10 minutos na sala. E depois eu peguei a galinha e trouxe de volta. Gente, eu vou soltar a galinha agora. A gente tá no meio do filme. O filme de Wolverine. A sala tá lotada. E eu vou soltar a galinha. A galinha. Ela tá meio fraquinha. A galinha foi embora. A galinha... A galinha sumiu. Cadê a galinha, cara? Cadê a galinha? Cadê a galinha, meu irmão? Isso aqui ficou uma neon, né? E Felipe, a galinha foi embora. Ah, eu tô que pa mocha. Agora é só escutar a gazonada da galera. Cadê a galinha? Eu vou desligar essa luz aqui, tá? Eu vou desligar, eu vou desligar essa luz. Eu vou ficar gravando. Pra se alguém falar alguma coisa, eu sei assustar com a galinha. A galinha tá por aí. A galinha tá aqui, meu irmão. A galinha tá por aí. O que é 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 a galinha. Ih, mano! Que coisa! Pô, para que cobrir! Eu não aguentei, não. Tive que sair da sala. Teve três caras ali que se assustou E um se levantou É porque não tá tudo escuro, não dá pra ver nada Mas a galera se assustou E teve um cara que saiu arretado E foi falar pro gerente Alguma coisa do tipo Então eu tô vendo que eu tenho que ir embora Vou pegar a galinha ali de volta, vou procurar E vou-me embora Eu não sei nem onde ela tá, mano Eu vou procurar e vou embora Mano, esse daí ficou muito engraçado Eu tava me acabando de rir Mas é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado E também não esqueçam aí de seguir No meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo Que é uma das redes sociais que eu mais uso, beleza? Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo Que é muito importante aí pra fortalecer o canal Tamo junto e é nóis